Atenção, uma intensa massa de apolar vai derrubar as temperaturas em boa parte do Brasil, mas especialmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Ela chegará ao Brasil nos próximos dias e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa congelante onda de frio e a sua movimentação que promete trazer até mesmo geada em alguns estados do país. Será que vai ter neve? Quer saber tudo sobre essa poderosa massa de afrio? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Pudu sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. E antes de começar a falar sobre essa massa de afrio, eu quero reforçar o apelo que eu sempre faço quando temos a previsão de muito frio, que é de ajudar aqueles que precisam, os mais necessitados moradores de rua e pessoas em condição de vulnerabilidade social. Essa ajuda pode ser feita por meio de doações e cobertores e agasalhos. Conto com você! Neste vídeo eu vou trazer atualizações sobre a movimentação da massa de apolar que vai derrubar as temperaturas do Brasil nos próximos dias. Eu vou responder algumas perguntas tais como qual será a área de influência desta massa de apolar e quais estados serão afetados quando ela vai chegar e pode nevar no Brasil nos próximos dias. Então fica comigo até o final, pois essa massa de afrio promete derrubar as temperaturas em diversos estados do Brasil. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. Eu gosto muito de ler os seus comentários. Cada comentário que eu leio aqui me incentiva a continuar produzindo vídeos educativos para vocês aqui no YouTube. Inclusive eu quero agradecer a você que me enviou um valeu demais ou se tornou membro do canal. A ajuda de vocês contribui muito para que o canal continue melhorando a qualidade dos vídeos postados por aqui. Então capricha nos comentários, viu? Uma nova frente fria vai romper o bloqueio atmosférico que está impedindo o avanço de estabilidades sobre o Brasil. Essa frente fria vem acompanhada de uma massa de apolar mais intensa. Por isso a tendência é de queda acentuada de temperatura em muitas áreas do centro-sul do Brasil nos últimos dias de julho. Temos a previsão de geada ampla na região sul, além de uma pequena chance de neve nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então se você mora na região sul, já prepare o agasalho. Isso mesmo, você que mora no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, pode esperar o frio que ele vai vir com força. Na sexta-feira as temperaturas já vão diminuir de forma bem expressiva em relação aos dias anteriores. Vai esfriando cada vez mais ao longo do dia e as mínimas serão registradas à noite em grande parte do sul. O pico do frio é esperado para o sábado. A madrugada será bem fria e com previsão de geada ampla na região. O litoral do sul não deve registrar geada, assim como Porto Alegre, mas nas demais áreas, inclusive em Curitiba, há condição para ocorrência de geada. A chance de geada já diminui entre domingo e segunda, mas ainda não dá para descartar, especialmente em áreas de serra, planalto e baixadas. Será que vai nevar no Brasil nos próximos dias? Bem, os modelos climatológicos ainda oscilam bastante sobre a possibilidade de neve na região serrana de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul no dia 19 de julho, sexta-feira, mas não dá para descartar a chance de alguma precipitação invernal, como neve ou até a chuva congelada no fim da tarde. Então, o fim do bloqueio também pode trazer episódio de neve mais uma vez no Brasil neste ano. O bloqueio atmosférico é rompido pela formação de uma frente fria que traz de volta o frio mais intenso, com possibilidade de chuvas e temporais para a região sul, podendo influenciar parte do sudeste. Além disso, o modelo de previsão do tempo indica probabilidade de neve em Santa Catarina. Mudança no padrão atmosférico devido ao avanço de uma frente fria e da massa de apolar marcam essa semana com possibilidade de ocorrência de tempo severo, trazendo potencial para geada e neve. A frente fria traz possibilidade de temporais, chuvas e ventos intensos para o centro-sul do Brasil. O sistema frontal avança junto com o deslocamento da massa de apolar indicando tendências e queda na temperatura da região sul até o sul do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além disso, a atuação de ventos moderados com rajadas de até 100 km por hora intensifica a sensação de frio no território gaúcho. Há potencial para a formação de geada na região sul, tratando-se de um evento com forte intensidade, principalmente nas regiões mais elevadas. Frente fria e apolar trazem condições remotas de neve. Além do frio mais intenso e da formação de geadas mais generalizadas, algumas previsões apontam para a possibilidade de neve, principalmente na Serra Catarinense. A combinação entre formação de frente fria e o avanço de uma massa de apolar intensa pode trazer evento de neve para este inverno. Esse evento, além de influenciar na possibilidade de neve, também traz condições para a formação de geada nas áreas mais elevadas da região sul do país, com o ar frio se espalhando e estendendo-se até parte do sudeste. Esse comportamento proporciona a volta das condições de inverno nessas regiões. É importante ressaltar que a previsão de neve ainda pode sofrer mudanças. A probabilidade de ocorrência deste evento é bastante baixa e mais restrita à Serra Catarinense. Devido principalmente à distância da previsão em relação ao dia da ocorrência, dia 29 de julho, vale ressaltar que se trata de uma tendência. A possibilidade da ocorrência de neve ainda é incerta, uma vez que depende da persistência das várias condições atmosféricas para que o evento ocorra. Portanto, essa previsão de neve deve ser acompanhada diariamente para se ter a precisão necessária deste evento. Inclusive, essa informação atualiza o que eu disse no vídeo de ontem, quando eu disse que não poderia nevar dessa vez. Sim, pode nevar, mas a possibilidade é remota. Então agora vamos falar sobre a previsão para a semana. Como será a movimentação desta massa de apolar? Vamos analisar sua movimentação a partir de agora. A frente fria traz de volta os temporais ao sul e chegará até o sudeste. Nesta semana, uma mudança de padrão para a parte do centro-sul do país está prevista com o avanço de uma frente fria e de uma massa de apolar. A frente fria pode trazer de volta os temporais e chuvas intensas para a região sul e também pode influenciar parte do sudeste. Nesta semana, a última do mês de julho, está prevista uma mudança de padrão com o enfraquecimento do bloqueio atmosférico, que vem impedindo o avanço de sistemas frontais e de massas de ar frio, proporcionando assim um período mais quente e seco que o normal. Por volta da próxima quinta-feira, dia 28 de julho, uma frente fria avança do Uruguai e consegue chegar até a região sudeste na sexta-feira, dia 29 de julho. Há possibilidade para ocorrência de tempo severo. Atenção! Frente fria traz possibilidade de temporais, chuvas e ventos intensos. Entre a noite de quarta-feira, dia 27, e a madrugada de quinta, dia 28, uma frente fria se forma e traz potencial para chuvas intensas e temporais sobre o Uruguai e na região entre rios da Argentina. Com a aproximação da frente fria, há potencial para intensas rajadas de ventos que podem chegar aos 100 km por hora na região central do Rio Grande do Sul. O sistema avança de forma lenta e passa a atuar nas regiões de fronteira do Rio Grande do Sul por volta do início da tarde. No decorrer da tarde, a frente fria avança lentamente e, por volta de meados do período, passa a atuar na metade sul do estado. Alerta de chuvas intensas e temporais, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre, região central, oeste e sul das Missões. Também na região central, até o momento da chegada da frente fria, há alerta para intensas rajadas de vento que podem atingir os 100 km por hora devido à aproximação da frente fria. Até o período da noite, o sistema frontal avança e os temporais se espalham pelo norte, Missões, Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. No sul e oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná, as primeiras pancadas já podem ocorrer no fim da noite. Na madrugada de sexta-feira, dia 29 de julho, a frente fria atua sobre todo o estado de Santa Catarina, centro-sul e oeste do Paraná, levando potencial para temporais e chuvas intensas. Há chuvas intensas e os temporais podem vir acompanhados de granizo, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. No decorrer da manhã, o sistema não se desloca tanto para o norte, mas mais para o leste, tendendo a atuar de forma mais costeira nas horas seguintes. Mesmo assim, chuvas de moderada forte intensidade atingem o leste e norte de Santa Catarina e do Paraná. Entre o fim da manhã e o início da tarde, a frente fria chega ao estado de São Paulo. E no decorrer do período, o sistema avança e a noite influencia o tempo no norte paulista, no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As chuvas ocorrem de forma mais isolada, mas não se descarta a ocorrência de temporais. Essa condição se estende pela madrugada de sábado, dia 30 de julho, no litoral norte de São Paulo, no sul mineiro e fluminense. No início da manhã, há potencial para chuvas intensas no Rio de Janeiro. Então, se prepara que o frio está voltando. Bem, nesse vídeo você viu como fica o tempo no Brasil, em especial regiões sul e sudeste, nos próximos dias. E agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática. Nesse momento, a sua opinião é sempre muito importante. E se você deseja apoiar ainda mais o meu trabalho aqui no YouTube, é só você me enviar um valeu demais ou se tornar membro aqui do canal. É só clicar em um dos botões aqui embaixo, valeu demais ou seja membro. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Pega o link deste vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!